A família como vai, meu irmão venha e responda, quem pergunta é o pai. A verdade não esconda, a família como vai, meu irmão venha e responda, quem pergunta é o pai, a verdade não esconda. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Eliseu. Bom dia, Cacá. Bom dia a você que nos acompanha através do canal do YouTube. Que alegria dar início a essa manhã, rezando e pedindo a intercessão da Sagrada Família por nossas famílias e as famílias do mundo inteiro. E nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciemos com a oração do dia. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho, reerguestes o mundo caído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertastes das escravidão do pecado o gozo das alegrias eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a vós, Senhor. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam, nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje traz mais uma cura que Jesus realizou. A cura do mudo. E a multidão ficou admirada quando o mudo começou a falar. E eles ficavam impressionados. Como que Jesus conseguia aqueles milagres? Aí eles perguntaram e falaram entre si. É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Eles não conheciam a Jesus. Eles não entendiam a Jesus. Mas Jesus continuou a sua caminhada, curando todo tipo de doença e enfermidade. Mas Jesus, ele se compadeceu daquele povo que corria atrás das curas, das suas palavras, das suas pregações. E ele disse que aquele povo, eles estavam abatidos. Eles estavam cansados, aquela multidão toda que o seguia. Ele comparou como ovelhas que não tem pastor. E Jesus ainda continuou com a sua preocupação, falando aos discípulos. A Messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da Messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E hoje ainda, a Messe continua muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores do reino de Deus não são muitos. E as pessoas continuam abatidas, como ovelhas sem pastor. E a gente fica pensando, Jesus quer curar as nossas doenças. Quer curar as nossas enfermidades. E às vezes, nós não acreditamos. Nós não acreditamos no poder das suas palavras. No poder da sua força. Então, precisamos abrir os nossos corações. E nos colocar a serviço do reino de Deus. E fazer com que a graça de Deus aconteça na nossa vida, na nossa família. Quantas famílias que precisam falar de Deus para as suas famílias. Às vezes, a gente pensa que o trabalhador da Messe, Eliseu, é só aquele que vai lá naquela reunião, naquele encontro. Mas nas nossas casas, a gente não consegue ser esse trabalhador para a Messe do Senhor. Quantos filhos não conhecem o amor de Deus. Quantos maridos e esposas, irmãos, não conhecem o amor de Deus. Então, Jesus convida cada um de nós a fazer parte dessa Messe. A fazer parte desse rebanho do Senhor. E não sejamos como essas ovelhas que não tem pastor. Até na nossa igreja, no nosso grupo de oração, na nossa pastoral, no nosso movimento, nesse ou naquele trabalho da igreja. Faltam operários. Que bom que se tivéssemos tantos operários, a palavra de Deus seria proclamada de norte a sul. Não tinha ninguém que não acreditasse. Estamos vivendo tempos difíceis. E cada vez mais precisamos falar de Deus. Falar da bondade de Deus. O tanto que Deus é bom na nossa vida. O tanto que Deus é capaz de curar as nossas dores, as nossas enfermidades. E às vezes nós não acreditamos. Então, vamos colocar todas essas nossas fraquezas, essas nossas dificuldades nas mãos de Jesus. E pedir para Ele mandar operários. Que mande operário na nossa família. Que mande operário na nossa igreja, no grupo de oração, na pastoral. Nós da pastoral familiar estamos precisando tanto de operários. Se você também tiver interesse de nos ajudar. Se você nos ajudar a rezar o terço, levar esse terço a outras pessoas, já é um operário da Messe. Se você curtir a página que você está assistindo agora, você também já é um operário da Messe. Se você compartilhar essa mensagem para outras famílias, você também é um operário. Então, são gestos simples. Não é coisa extraordinária. O reino de Deus é feito dessas pequenas coisas. Às vezes a gente pensa em coisas grandiosas. Mas o reino de Deus é como Jesus falou, é igual uma sementinha de mostarda. Ela é a menor. Mas quando cresce, torna-se um dos maiores arbustos. Então, vamos pensar na nossa fé, na nossa caminhada e no nosso serviço. Vamos pedir a Deus nesse momento, sim, sabedoria, como fez Salomão. Inteligência e coragem. Porque o mundo está realmente precisando de muitos operários. A população é muito grande e muita gente não se dispõe a fazer algo mais pelo outro. Então, vamos pedir sabedoria, inteligência, que Deus possa nos dar essa força para continuarmos fazendo algo pela Igreja de Jesus Cristo. Amém. Então, vamos rezar colocando a nossa família na Eliseu e as famílias do mundo inteiro. Para que Jesus misericordioso se compadeça da nossa família, das nossas fraquezas, da nossa falta de fé. E também colocamos essas intenções que você apresenta no canal ou no seu coração. Que o Senhor acolha todas elas. Pelo fim dessa pandemia, pela cura de todos os infectados, pelo conforto de todas as famílias que choram, que sofrem a dor do luto. Quantas dores. Que o Senhor alivie todo esse sofrimento. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre bons pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus. Está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejais, Maria, por Jesus que nasceu em vós. Sagrada Família de Nazaré, a vós nos consagramos, guiai-nos, sustentai-nos e protegei as nossas famílias na paz, no amor e aumentai a nossa fé. Louvemos a Maria, filha bem-amada do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus, Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa fidelíssima de Deus, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No primeiro mistério, contemplamos a Sagrada Família, obra de Deus. Sagrada Família, rogai por nós e dai-nos a vosso santo exemplo. Jesus, Maria e José Nossa família, vossa é Jesus, Maria e José Nossa família 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 vossa é Jesus, Maria e José Família que reza unida Permanece unida No segundo mistério, contemplamos a Sagrada Família em Belém. Sagrada Família, rogai por nós, por todos os casais, e convertei-nos. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Nossa Família, vossa é. Jesus, Maria e José. Nossa Família, vossa é. Jesus, Maria e José. Nossa Família, vossa é. Família que reza unida, permanece unida. No terceiro mistério, contemplamos a Família Sagrada no Templo. Sagrada Família, rogai por nós e nossos filhos. Jesus, Maria e José. Nossa Família, vossa é. Nossa Família, vossa é. Jesus, Maria e José. Nossa Família, vossa é. Jesus, Maria e José Nossa família vossa é 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 Família que reza unida Permanece unida No quarto mistério Contemplamos A família sagrada que foge E regressa do Egito Sagrada família Rogai por nós Em nossa esperança de sermos santos Jesus, Maria e José Nossa família vossa é 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 No quinto mistério, contemplamos a Sagrada Família em Nazaré. Sagrada Família, rogai por nossa obediência a Deus. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. 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 permanece unida, salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve, a vós bradamos degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém. Sagrada Família, Jesus, Maria e José, exemplos de amor e santidade, acolhei as súplicas que vos fazemos, para que imitando-vos a vossa imagem, o mundo seja uma grande família, na qual só reina a paz e o amor, por nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Nós agradecemos a você que esteve conosco rezando o texto da Sagrada Família, e vamos encerrar cantando, e é essa canção que é uma pergunta para você, como vai a sua família? A família como vai? Quem pergunta é o Pai, a verdade não esconda, e nós estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Tenham todos um bom dia, uma boa terça-feira, na Pai de Jesus. Bom dia, pessoal.